A campanha Mi Arepa pretende reivindicar o legado da comunidade venezolana na cultura brasileira. E a cultura brasileira, como toda cultura, se encontra em evolução constante. Nós acreditamos que a bagagem culturada das ondas migratórias mais recentes, como a venezolana, tem um potencial imenso para continuar contribuindo com a evolução dessa cultura brasileira. E nada melhor do que conhecer outras culturas através dos sabores e das receitas. Afinal de contas, quantas histórias uma receita é capaz de nos contar? Para criarmos essas tarefas, escolhemos 15 restaurantes renomados de São Paulo e do Rio de Janeiro e 30 imigrantes venezolanos, cozinheiros, que estão participando no MigraLab, o programa de empreendedorismo gastronômico do MigraFix. Programas como o MigraLab são muito importantes para a vida dos imigrantes no Brasil. Dá a oportunidade de aprender coisas novas para se sentir um pouco mais integrado no Brasil, de se sentir um pouco mais de autoconfiança empoderada. E isso é uma super importante preparação para subir no novo Brasil, para conseguir uma vida digna, um trabalho e com independência econômica. Estamos super agradecidos que também nós temos a capacidade de dar uma ajuda financeira, porque temos nossa cooperação com o governo americano, o USAID, que temos um projeto financiado por eles, que nos dão a oportunidade também de dar financiamento a projetos como o MigraLab. Não, a primeira parte já.